Eu vou ter que fazer uma coisa antes de gastar meu puzzle, que é configurar pra ele poder voltar e carregar, mano. Tem isso? Quanto tempo não apareço por essa live? Treze meses, bora Gab e Fiche. Ou será que é só usar o upgrade? Acho que é só usar o upgrade. Cara, ele teleporta. Mano, dá pra fazer uma parada. Ele se mata. Que isso? Tem mais... Caralho, meu irmão. Eu sou uma topeira se o Denis não gostar disso aqui. Eu sou uma topeira. Mano, mano, mano. Ele faz tudo. Tudo. Ó, eu acho que se eu botar isso aqui com upgrade e carregar, ele volta, né? Beleza, é isso. Beleza, é isso. Nós agora vamos fazer um teste. Agora eu vou fazer um teste aqui que vai ser o seguinte. Eu vou botar ele no carregador e vou botar todos os upgrades do outro drone aqui. Já. Eu quero que esse drone seja o drone que bata, pegue, faça tudo. É de aprendizado, né? É um drone aprendizado, na real. Não preciso nem salvar, não, porque ali eu posso refazer. Eu não gostei muito dessa área que eu setei também, tá ligado? Em teoria, depois eu passaria um cano por baixo e botaria outra base e tal. Eu vou botar ele no carregador e botar ele no carregador. Ah, esse negócio ele já identifica, é isso, pra poder carregar? Ele já identifica sozinho. Eu botei mais arma. Não, não precisa de filtro pra retornar. Ele já faz sozinho, porque já tem aqui, ó. Dispenser upgrade. O que eu tenho que fazer agora é o upgrade do inventário. Calma que eu não botei ele pra rodar, não. O baú eu setei que seria aquele ali. Ele vai colocar naquele baú ali. Já botei, vai ser naquele barril que eu não mexer. O drone tem até armadura? Tem, tem um monte de bagulho, mano. Eu posso fazer o de imã e o de... É isso aqui? É isso aqui? É isso aqui. É isso aqui. Botei seis, tá bom? E aí, pra fazer o do imã, eu vou gastar... Vou fazer um só, porque ele já pega perto. Eu vou ter um super drone aqui, moda foca. Beleza. E aí, vamos lá. Beleza. Obrigado. Bem mole, eu acho. Não é porque não tem bicho, não. Senão ele vai atacar com a mão, tá ligado? Eu já sei o que é. Eu tinha que ter botado pra ele não jogar a espada de volta. Ele pega a espada, mas aí como eu botei pra ele pegar itens e depositar os itens, ele tá depositando. E eu era pra botar pra ele não depositar. Ele tá devolvendo. Se bem que ele pega um de cada vez, né? Será que é porque não tem mob? Quer ver? Eu vou lá pegar uns bichos daquele ali pra gente fazer um teste. Se ele vai mesmo. Farming de XP secreto. Pega infestada. Vamo lá. Ó, vamo ver aqui. Bateu. Ele volta. Caralho. Vai ficar nessa de depositar e tirar a espada. Tá, beleza. Então, eu quero ver se todas as vezes ele vai vir com a espada. Quero ver se vai dropar item. Lá vem ele. Ele já reconheceu na área? Não. Vem, não. Vem com a espada de novo. Vem com a espada de novo. Passando pra deixar mais uma sub pra conta. Ele pegou o ash e botou aqui também, ó. Ele vai ficar tacando e botando a espada. Beleza. Eu acho que tá funcionando, mano. Ele vai ficar tacando e botando a espada. Mano. Ai, calicado. Pela programação aqui, eu quero ver quando ele vai recarregar. Eu quero deixar ele acabar o time. Tá ligado? Então, mas atacar bicho que me bate é boa, não? Meu Deus. Toma. Beleza. Oh, oh, oh. Ele vai entender isso aqui agora. Não deu aquele, não. Ainda não leu aquele, não. Tá vendo aqui, não, lentão? Isso. Veio a porra do bicho, caralho. Ataca a porra. Ele pegou madeira e botou. É isso mesmo. É porque tá muito embaixo. Eu entendi o que que rolou. É porque tá muito embaixo. Mas é porque é silverfish também. Os outros bichos ele vai matar. É que, tipo assim, pra primeira configuração, tá valendo. Vamos ver se ele vai descarregar. Pra primeira, tá valendo. Tá ligado? A gente tá evoluindo. Pô, olha o que a gente aprendeu a fazer, caralho. Tá ligado? Tipo, depois a gente vai definir uma área melhor, fazer uma parada, né? A gente já entendeu mais ou menos como que funciona. Botar pra queimar, não tá pra queimar. Subir a pressão aqui, que a pressão desceu. Beleza. Aí, o que que eu ia fazer é o chunk loader. Esse do chunk loader é o que eu tenho que fazer. Chunk loader. Vou fazer esse olho do Ender aí. Como é que eu vou testar com outro bagulho? Isso que é maneiro. Quem imaginou que iria até programar no Mine. Pois é, mano. Ó. Ai, eu preciso de três finish dessa. Mas eu tenho ali, não tenho não? Vou precisar fazer capacitor. Capacitor. Não, eu consigo fazer, caralho. Eu consigo fazer certinho o chunk loader, mano. Não peguei o bagulho, mano. Caralho, que delay mental do caralho, velho. Tem como fazer? Tem como fazer a parada da armadura com a caixa preta que você fez? A gente vai fazer... Não, tem também um upgrade, parece que voa, mas a gente vai fazer amanhã só. E hoje a gente vai ter um episódio de Loki e depois um Homem-Aranha. Hoje foi o episódio pra gente conseguir mais desenvolver as coisas aqui. E agora que a gente aprendeu, o bagulho é pica, ó. Vou botar o chunk loader agora, galera. Ó, talvez venha bichos agora, hein? Trinta e um meses é muita coisa. Boa noite, chat e gabei. Eu botei ele pra carregar sem querer. Acho que essa porra vai ficar carregando a infinita. Só que ele vai acabar a bateria dele, né? Porque eu não deixei gerando energia lá embaixo. Não tem carvão ainda pra abastecer isso aqui. Em teoria, estaria queimando, né? Na prática... Tudo cheio. Ah, é verdade. A placa solar, mas isso aí era uma outra adaptação, né? A gente poderia colocar... Eu quero que ele acabe a bateria, tá ligado? O que vocês recomendo ao pedir hoje? Pizza? Mas e o sub? Nada ainda, galera? Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Galera do sub aí, tropa do sub. Dias de aprendizado hoje. Foi literalmente um dia de aprendizado. Total. 100% dia de aprendizado. Dá nem pra acreditar, mano. Franga milanesa. Eu quero que essa bateria dele vá pro caralho, tá ligado? A gente conseguiu programar um drone. A gente, na verdade, tem dois drones que dá pra botar, né? Tem um outro também que se a gente quiser botar pra ele atacar... Ele pega e vai que vai, mano. Mas eu vou guardar esse outro aqui ainda. Na parte de baixo. Eu teria que fazer esse negócio da placa aí que vocês falaram mesmo. Mas pra fazer esse lance da placa aí, mano... Plástico. Essa placa... É solar panel, né? Panel, panel... Não, solar compras. Nossa, eu precisaria fazer esses finish e uma dessas só não ia adiantar, não, mano. Ah, mas aí eu ia precisar fazer isso aqui, ó. E pra fazer isso aqui, eu preciso da tal máquina. É isso mesmo. Aí aqui eu tenho que começar a fazer esses assemblers aqui, ó. Que eu acho que controla uma parada na outra. Tá ligado? Alguém sabe qual Homem-Aranha vai ser? Irmão, eu tenho que assistir um na ordem, né? Vai ser um que tem a ver com o mar do lado. Oi. 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 Pedi meu rango já, hein, galera? Só para avisar. E por quê? Alguém falou comigo? Fiz um som estranho? Alô? Só queria dizer que estou habilitado, Gab. Agora posso apostar uns racha na rua. GG. Ganhei de você, Drone. Ganhei de você. 1.5. Quando que ele retorna? Ouviram o barulho? Barulho de tipo botando lã? 1.2. Vamos ver se ele vai retornar. Ele carrega balde também, mano. Eu tenho como automatizar esses drones para poder ficar fazendo os fluidos. Ah, mas aí não adianta. 1.0. Ó, ele voltou. Carregou para 2. Que isso? Ele carregou para 2, nem ficou e já foi para o... Caralho. Está bom, né? Ele sentou, cozinha e saiu já rapidinho. Papum. Mas por que ele foi rápido? Caralho. Deu nem tempo, mas está bom. Beleza. Caralho. Viciado em trabalhar, mano. A porra. Aquele ali sabe muito. Sabe muito. Caralho. Bichão. Ó, um file, tá? Deixa eu fazer mais um pouco dessas placas. A gente, Gabi, eu cheguei agora e fui viver, né? Enfim. Se for na ordem cronológica que está agora, você tem que ver o 2 e o 3. Porque o 1 era depois do Guerra Civil lá. Sem contar que ele é horrível. Então eu já pularia para o 2, para o 3 e para o 3. Não te perguntei nada. Então vai dormir. Vai para a balada e vai fazer outra coisa. Vou assistir o filme 1, 2 e o 3, mano. E o 4, e o 5, e o que tiver, porra. Não é essa que essa putaria, não. Não quer assistir, não assiste. Vai fazer outra parada, mano. Pouco outra coisa para fazer. Ô, não tem paciência, não, porra. Todo mundo querendo mandar na ordem do filme, na ordem do não sei o quê. Não, o caralho é 4. O dia inteiro. E o filme? E o filme, não sei o quê. O caralho não. A CIS mandou 2 reais. Salve, Gabizão. Dá uma olhada no Disque Imagem. É, mas é toda vez assim, mano. Final de semana inteira. Não, é, porra. É toda vez, mano. Que eu vou assistir alguma coisa, é uma encheção de saco, mano. Hum, tem como atacar a pleira, exceto. Isso aqui é bom. Não, é, porque, tipo assim, mano. Qual que é o filme 1? Eu vou assistir o primeiro, mano. Vou assistir o primeiro, sim. Não estou com pressa de nada. Não estou ruxando o filme. Não estou ruxando a hora. Vou assistir meu lockzinho também, para ver como é que vai ser. Falaram que é bom. Não boto muita fé, não, mas estamos aí, né? Os caras aqui é desesperados, mano. Não estou ruxando. Não estou ruxando. é uma doideira do caralho ficar quer mandar fala que é um nessa lá tinha o louco para poder fazer o negócio que eu tava fazendo aqui galera Nossa essas imagens aqui eu vou ter que ter para fazer esse negócio eu vou precisar de pode ouro anônimo mandou dois reais você já assistiu espetacular Homem-Aranha se não tem interesse de assistir mano eu vou assistir gente eu vou assistir o que eu falei que eu assisti não sei mais o qual que é qual que não é se é o espetacular seu espetaculinho eu nem sei qual que é o primeiro é o de volta para casa o primeiro que conta a história da vida dele é isso que eu vou começar a ver que eu assisti o Homem-Aranha para mim Homem-Aranha é aquele pica lá de antes aquele foda é o primeiro tá ligado aquele para mim é foda o resto é uma bosta mas vocês estão falando que é bom então E aí E aí E aí E aí E aí E aí botar para mimar ó E aí 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 eu vou precisar botar ouro nisso Beleza. Cara, que vulto que eu vejo toda hora. Não, mas toda vez que eu vou assistir alguma parada, mano, a galera fica pesando, tá ligado? Isso que é pica, pô. Pode ser assim não, gente. Senão fica difícil, pô. Assis mandou dois reais. Mandela de como ele vai parar na base pra recarregar e ficar por um tempinho. É, a gente vê isso depois, eu não vou configurar ele agora. Pra mim ele tá funcionando lá. De qualquer maneira, ele carrega um pouco, dá uma esporrada e volta, tem que dar uma melhorada nele ali. Mas é pra um processo de aprendizagem, né? Depois eu coloco pra tacar player, que seja. Ó, ele vai pra 1.2, ele vai sentar o cu aqui e vai dar uma carregada legal, ó. Vamos lá. Sentou pra 2 ali, ele já voltou. Ele dá aquela enchida rápida, enche 1, fica mais uns 5 minutinhos ali, vai e volta. O que ele vai ver hoje? Já não acabou? Não, não acabou não. Acabou pra você, né? Que é um fã de quinta categoria, né? Porque os outros filmes você acha que não compensa? Os fãs da Marvel, né, mano? Nem os fãs da Marvel gostam do filme da Marvel a ver isso, como é que pode? Icônico. Engoliu uma coisa pra trabalhar. Horário de expediente daí tá igual um almoço num CLT médio. Sentou pra comer, já acabou o horário. Fã Nutella. Pois é. Exatamente. Falou, falou e disse. Fã Nutella. Olha, preciso botar capacitador agora. Preciso de capacitador. Pra fazer capacitador é com... Cadê a porra da foto do capacitador? O cara tirou, mano? Não tinha foto do capacitador aqui? Ah não, eu que vi. Tirou não, foi eu que vi. Anônimo mandou 5 reais. É igual Velozes e Furiosos deveria acabar no 4. Os de hoje em dia virou mais filminho de ação. Velas Furiosos e Furiosos. Finish. Ouro, slime e plástico. Ouro, slime e plástico. F1 Assis mandou 2 reais. Entita show. Esse mod é MT bom de mexer, tem MT coisa diferente pra fazer. Não vendo exatamente isso... rapaz, bota a coisa pra mexer mesmo pior é que eu tenho que ter mais compressor aqui bom, sem dizer, eu não preciso tanto assim também não mimimi do chat mandou 2 reais mimimi devia ter acabado no filme tal é só assistir até onde você quiser, pora é exatamente isso, mano é uma loucura do caralho não quer assistir? vai dormir, vai fazer outra coisa porra mas é, mano, é assim que eu me sinto, cara e as vezes parece que eu sou ignorante tá ligado? mas os caras ficam tipo ah, mas não pode isso, mas não pode aquilo, mas não pode aquilo ah, mas isso é chato, mas isso não é ah, mas eu não gostei, caralho mas gostei igual o cu, filha da puta cada um tem o seu mas você é ignorante mesmo? irmão, gente, olha quantas horas eu faço de live, mano dá um desconto também, né? isso aqui é o que? é 1.20.1, meu lindo como não, mano? não justifica, não, claro que não não justifica, não fala o cara que me assiste 2 horas por semana e nem sube no meu canal tem é, desculpa aí, não justifica, não justifica você, mano vai te cansar que amanhã o despertador do CLT vai tocar o filho do maquenga e aí quando você for cobrado no seu trabalho você fala, não justifica não, não não justifica, não, mano você tem que estar todo dia lá tranquilão o patrão falar assim pra você e você fica com cara de merda ainda falar assim, pô, mas não justifica, cara manda assim pra ele fala assim, patrão, não justifica, não, mano não justifica, não Anônimo mandou 5 reais e 1 centavo mimimi nada, irmão seu Enzo do caralho vai fazer churrasco na Airfryer Nutella Jacinto mandou 2 reais Sempai viu que o Gabi tomou outro rumo e não quer nem treinar mais ele com certeza deve ser por isso que eu tenho uma porra na empada de 140 de dano aqui bom tá faltando pra virar esse aqui mais tá ela que tá em casa sentando jogando pronto ué, o que você não fez mesmo? não fala que foi por conta de oportunidade não porque eu também não tive não nem PC eu tinha, mano primeiro PC que eu fui ter, mano meu pai e minha mãe não queriam me ajudar nem fudendo trabalhar, né até fiquei devendo o meu primeiro PC tava pagando na época do colégio ué, por que que essa porra não tá indo? filada porra é que deve tá faltando, né algum ingrediente, provavelmente beleza, vamos pegar aqui pepita, provavelmente a caixa, leva pouca pepia pra ver ouro ai, 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 ai o meu cu não dói mais foi mal, galera pra que que eu tava fazendo isso? por que que eu tava fazendo isso aqui mesmo? não, pra fazer as máquinas o que tanto você mexe aí que até hoje não sei o que você tá mexendo você tá fazendo algum bagulho eu entrei na live aí de perdido e só tô subindo e descendo tô conversando com o chat queria saber o que tu constrói vou te explicar, meu lindo hoje eu peguei pra aprender um mod chamado pneumatic, tá ligado? e esse é um mod do Minecraft que ele usa câmera de pressão então basicamente, mano eu fiquei essas horas todas pra aprender né, que ele faz uma câmera de pressão e ele grafita uns itens, né esses itens é tipo assim é... literalmente do mod a minha ideia é fazer um drone e esse drone ele faz tudo ele ataca ele bate em quem tá próximo eu programei o drone aqui tá ligado? mó rolê da porra, mano a gente foi aprendendo a gente dividiu o fluido pra fazer plástico também coisas que às vezes a gente vai precisar aí eu me dediquei em fazer esse ambiente aqui e aprendi, tá ligado? porque amanhã eu quero fazer a tal da armadura com os upgrades pra tentar ver como é que é a armadura de voar botar os drones na base inteira tá ligado? é por isso que eu tô subindo e descendo você tá vendo eu fazendo aqui, mano? mas é porque demorou, né? demorou e nesse tempo eu farmei muita nederita muita nederita bota muita nederita tá mano, eu me lembro que eu tinha visto que eu precisava fazer uma parada que era o PCzinho talvez que era pra fazer o que, mano? eu vou ter que fazer esse Assembler aqui de qualquer maneira Ah, pra fazer o tubo pica verdade só que esse Assembler eu não sei o que ele faz ainda essa parte eu não aprendi então vou botar ele aqui porque eu não sei ele precisa de bar também ih, ele olha pra mim caralho, Giovanni tô me sentindo até com alguém aqui porra olha lá mais uma parada pra programar mais um troço de louco do caralho beleza então eu vou ter que mano, se pá que eu vou ter que fazer outro lado pra outras máquinas do outro lado se pá não tenho certeza mas julgando bem assim provavelmente eu vou ter que fazer isso tá ligado? então já pra inventar o processo aqui vou deixar esse aqui aqui ansioso para o filme boa essa máquina era pra fazer o tubo pica mas pra fazer o tubo pica eu preciso dela no Assembler ligado provavelmente aos outras quatro rapaz vocês são dificultosos vocês não conseguem ajudar meu Deus do céu caralho mano esses caras fazem isso não é um mod não isso aqui é um isso aqui é um TCC da faculdade tô fazendo mestrado você tá é doido caralho isso aqui é um TCC da faculdade pai sem meme mano o Deio o Tom Rola mandou cinco reais Gabe vou assistir só o episódio de Loki não vou ver filme do Tom Rola Pequê e um dos piores te amo GE beleza valeu amigão tamo junto vai na fé vai rapaz irmão fica com Deus se pá que eu vou ter que fazer outra outro pressurizador desse louco ali pro lado de lá mas agora que eu sei fazer os bagulhos também é tranquilo certeza que esse mod foi um TCC TCC muita gente julga o Gab chamando ele de playboy mas ninguém sabe do esforço que ele teve que fazer para cagar ai se fuder vai tomando seu rapaz não pode não casa do caralho arromp filha da 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 igual o outro para ficar simétrico né eu vou fazer essa de carvão também vou precisar fazer essa de carvão mas não vou fazer agora não é que aqui pelo menos é que eu não quero deixar a parte chata amanhã é só a parte legal entre aspas mais ou menos também né vamos ver beleza legal eu precisei de um dois três mas eu preciso de quatro cinco ali né meu 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 tem que assistir o primeiro não tem então tem como começar de segundo tô mentindo ou certo ou errado ó pra mim mano eu vou ter que fazer mais é bom até que eu divido um pouco mano aqui eu faço uma talvez três sei lá em nome do chat mandou cinco reais pedimos desculpas pelos malcriados e por te estressar tanto desculpa mesmo Kaiosh já já daqui a cinco minutos aí podem se preparar aí vocês mano boa noite meu lindo como é que você tá depois tem que esvaziar botar tudo pra um tanque daí tem que fazer um tanque na real vai que eu vou ter que fazer uma outra parede de tanque de fluido pra guardar quando tiver cheio provavelmente né galera porque pra eu fazer a tal das máquinas lá eu nem sei se elas se ligam se coligam nem sei como que é o esquema tá ligado por exemplo pra fazer um pra fazer uma parada dessa eu preciso desse bagulho aqui aí eu só consigo fazer uma máquina que tem todas as máquinas usa três disso literalmente pra fazer outra eu preciso de mais queria pelo menos fazer uma dessa só pra eu ficar perdido pô caralho pô meu cu meu cu meu pc tá foda né mano tá foda motel sp vintage E mandou 2 reais. Olá Gabi. Gostaria de solicitar a compra das lingerie? Fio dental na promoção BJS. Oi Gabi mandou 100 e mandou 2 reais. Esse povo é muito chato. Quer assistir outro filme a sudoeste e abrir o aplicativo e vi. Odeio Tom Rola mandou 2 reais e 22 centavos. Qual vai ser o Homem-Aranha? Vai ser o do Tom Rola. Ou o outro só para saber a C2. Vai ser o que você não vai ver mano. Tchau. Vai dormir. Tchau. 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 Vocês aí que estão pedindo para o Gabi começar pelo filme 2. Deixa ele assistir o filme. Até a própria experiência. Tá ligado? Salve Gabi. Vai ter filme HJ. Se o filme é ruim ou bom. Tá ligado? Vocês tiraram as suas. Tá ligado? Sabe muito. Sabe muito. É o mais honesto que eu recebi hoje. Finlândia mandou 2 reais. Gabi é isso mesmo. Vê o primeiro e se reclamar. Assiste Bob Esponja se você quiser. Ai. Ai. E o drone ali em cima. Poucando porrada. Salve Gabi. Ao 35 meses. A T.M.J. Ele matou mais algum bicho. Matou. Por enquanto nada. Não vê nenhum bicho ainda. Mas tá aí. Se algum bicho chegar aí. Ele vai. Pá. Dá na cara. Mano. Amanhã a gente vai ver a quantidade de nederita que deu aquilo ali. Mano. Vocês vão ver que bizarro. Porque amanhã eu vou botar no sistema. Nossa senhora. Que doideira. Vai faltar pouquinho aqui mano. Só pra eu fazer mais. Vou precisar pra fazer mais um negocinho daquele ali. Vai ser só mais dois plásticos. GG. Programa o dono pra fazer plástico. Ih. Dá não. Nunca eu peço. Anônimo mandou 2 reais. Não lembro de terem perguntado se o Enzo gosta ou não do Tom. Enzo do caralho. Que isso mano. Para que agredir. Primeiro vai ser o episódio de Loki. Depois o filme galera. Então daqui é conteúdo até uma da manhã né. Provavelmente. Se bem que o episódio geralmente deve ter 30 minutinhos só né. Não é. Não é. O Deilton Rola mandou 2 reais e 12 centavos. Tô só brincando Gabi com mais Bob Esponja é melhor que Tom Rola coração limpo. Manda salve salve gabezão. Acho que agora foi. Nossa fazendo todas as partes chatas. Graças a Deus. Obrigado Deus. Glória a Deus. Filha da puta. Filha da puta. Faltou só mais 3 máquinas. Como tiro meu cartão desse site? Calma. Eu preciso ter todas essas máquinas. Para elas poderem funcionar. Tangaçoada mandou 2 reais e 1 centavo. Esse povo mandando na laia do mundo. Uma camisinha evitaria esse povo do caralho. Beleza. Efeito é isso. Rico burguês mandou 2 reais. Gabi quando você vai fazer live só para subir. Vamos valorizar os ricos. Sube a paz. Filha da puta hein mano. Ai caralho. Isso aqui vai dar nederita pra caralho. Olha isso mano. Isso aqui dá muita nederita gente. Eu não estou entendendo. É muita coisa. Nederita e diamante pra caralho. É muita coisa. Muita coisa. Ai o que eu vou fazer. Eu vou puxar um sistema que pega as de carvão. Grafitas de carvão. E joga lá pra baixo. Tá ligado? Que ai toda vez que tiver aqui. Vai estar ligando o pressurizador lá. E alimentando as paradas sozinha mano. O foda. É que se o chunk loader não tiver. Ele vai ter que produzir muito carvão. Mas a gente sempre vai estar produzindo. Porque não desce tão rápido. Vai ser melhor. Dito isso.